Mercado Imobiliário. Oferecimento. Ato Imóveis Imobiliária. Sempre um bom negócio pra você. Praça Nereu Ramos, 214 Tijucas. Fone 3263 2555. Oi, eu sou a Ingrid da Ato Imóveis e este é o Cesar, nosso corretor e especialista em áreas rurais. Estamos aqui no bairro Oliveira, a 19 quilômetros do centro de Tijucas. E ele vai explorar com vocês cada detalhe dessa área. Olá, sou o Cesar da Ato Imóveis, sou corretor mais direcionado na área rural. Estamos aqui no Oliveira. Oliveira é um bairro rural de Tijucas. Estamos a 19 quilômetros do centro da cidade. É uma localização excelente, um ótimo acesso, muito bem servido de energia elétrica, internet, telefonia rural. Estamos aqui numa área que está à venda. É uma área em torno de 40, 50 mil metros quadrados, que ela pode ser vendida no todo ou em fração. Além dessa área que a gente está aqui no local, nós temos várias outras opções aqui nesta região. Venha conhecer, marque uma visita sem compromisso. Venha fazer parte deste mundo verde. Pra saber mais desta área e outras, acesse nosso site, Facebook e Instagram. Ato Imóveis, sempre um bom negócio pra você. Mercado Imobiliário. Oferecimento. Ato Imóveis Imobiliária. Sempre um bom negócio pra você. Praça Nereu Ramos, do Z114.